E aí Meu Deus Caralho, olha Eita porra Vai daí Cadu Olha o Cadu que ele quer pegar o passarinho Tá marcando um minuto aqui, vai dar mais de 20 Isso que parou, desconcentrou Meu Deus Caralho, olha Eita porra Vai daí Cadu Olha o Cadu que ele quer pegar o passarinho Tá marcando um minuto aqui, vai dar mais de 20 Isso que parou, desconcentrou Meu Deus Caralho, olha Eita porra Vai daí Cadu Olha o Cadu que ele quer pegar o passarinho Tá marcando um minuto aqui, vai dar mais de 20 Isso que parou, desconcentrou Meu Deus Caralho, olha Eita porra Vai daí Cadu Olha o Cadu que ele quer pegar o passarinho Tá marcando um minuto aqui, vai dar mais de 20 Isso que parou, desconcentrou Meu Deus Caralho, olha Eita porra Vai daí Vai daí Cadu Olha o Cadu que ele quer pegar o passarinho Tá marcando um minuto aqui, vai dar mais de 20 Isso que parou, desconcentrou Meu Deus Caralho, olha Eita porra Vai daí Cadu Olha o Cadu que ele quer pegar o passarinho Tá marcando um minuto aqui, vai dar mais de 20 Isso que parou, desconcentrou Meu Deus Caralho, olha Eita porra Eita porra Vai daí Cadu Olha o Cadu que ele quer pegar o passarinho Tá marcando um minuto aqui, vai dar mais de 20 Isso que parou, desconcentrou Meu Deus Caralho, olha Eita porra Vai daí Cadu Olha o Cadu que ele quer pegar o passarinho Tá marcando um minuto aqui, vai dar mais de 20 Isso que parou, desconcentrou Meu Deus Caralho, olha Eita porra Sai daí Cadu Olha o Cadu que ele quer pegar o passarinho Tá marcando um minuto aqui, vai dar mais de 20 Isso que parou, desconcentrou Caralho Caralho, olha Eita porra Sai daí Cadu Olha o Cadu que ele quer pegar o passarinho Tá marcando um minuto aqui, vai dar mais de 20 Isso que parou, desconcentrou Meu Deus Caralho, olha Eita porra Sai daí Sai daí Cadu Olha o Cadu que ele quer pegar o passarinho Tá marcando um minuto aqui, vai dar mais de 20 Isso que parou, desconcentrou Caralho Caralho, olha Eita porra Sai daí Sai daí Cadu Olha o Cadu que ele quer pegar o passarinho Tá marcando um minuto aqui, vai dar mais de 20 Isso que parou, desconcentrou Caralho 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 Eita porra Sai daí Sai daí Cadu Olha o Cadu que ele quer pegar o passarinho Tá marcando um minuto aqui, vai dar mais de 20 Isso que parou, desconcentrou Meu Deus Caralho Caralho Eita porra Sai daí Sai daí Cadu Olha o Cadu que ele quer pegar o passarinho Tá marcando um minuto aqui, vai dar mais de 20 Isso que parou, desconcentrou Meu Deus Caralho Caralho Eita porra Sai daí Meu Deus Caralho 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 Eita porra Sai daí Cadu Sai daí Cadu Olha o Cadu que ele quer pegar o passarinho Tá marcando um minuto aqui, vai dar mais de 20 Isso que parou, desconcentrou Meu Deus Caralho 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 É Tá marcando um minuto aqui, vai dar mais de 20 Caralho, olha Vai daí Cadu, olha o Cadu que ele vai pegar o passarinho Tá marcando um minuto aqui, vai dar mais de 20 Caralho, olha Vai daí Cadu Olha o Cadu que ele vai pegar o passarinho Tá marcando um minuto aqui, vai dar mais de 20 Por isso que parou, se concentrou Caralho, olha Vai daí Cadu Olha o Cadu que ele vai pegar o passarinho Tá marcando um minuto aqui, vai dar mais de 20 Por isso que parou, se concentrou Meu Deus Caralho, olha Caralho, olha Oita porra Sai daí Cadu Olha o Cadu que ele vai pegar o passarinho Tá marcando um minuto aqui, vai dar mais de 20 Por isso que parou, se concentrou Meu Deus Caralho 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 Olha o Cadu que ele vai pegar o passarinho Tá marcando um minuto aqui, vai dar mais de 20 Por isso que parou, se concentrou Meu Deus Caralho, olha Eita porra Sai daí Cadu Olha o Cadu que ele vai pegar o passarinho Está marcando um minuto aqui, vai dar mais de 20 Por isso que parou, se concentrou Meu Deus Caralho, olha Eita porra Sai daí Cadu Olha o Cadu que ele vai pegar o passarinho Está marcando um minuto aqui, vai dar mais de 20 Por isso que parou, se concentrou Meu Deus Caralho, olha Eita porra Sai daí Cadu Olha o Cadu que ele vai pegar o passarinho Está marcando um minuto aqui, vai dar mais de 20 Isso que parou, se concentrou Meu Deus Isso que parou, se concentrou Meu Deus Caralho, olha Eita porra Eita porra Sai daí Cadu Olha o Cadu que ele vai pegar o passarinho Está marcando um minuto aqui, vai dar mais de 20 Isso que parou, se concentrou Meu Deus Caralho, olha Eita porra Sai daí Cadu Olha o Cadu que ele vai pegar o passarinho Está marcando um minuto aqui, vai dar mais de 20 Isso que parou, se concentrou Meu Deus Caralho, olha Eita porra Eita porra Sai daí Cadu Olha o Cadu que ele vai pegar o passarinho Está marcando um minuto aqui, vai dar mais de 20 Isso que parou, se concentrou Meu Deus Caralho, olha Eita porra Eita porra Sai daí Cadu Olha o Cadu que ele vai pegar o passarinho Está marcando um minuto aqui, vai dar mais de 20 Isso que parou, se concentrou Meu Deus Isso que parou, se concentrou Caralho Caralho, olha Sai daí Cadu Olha o Cadu que ele vai pegar o passarinho Está marcando um minuto aqui, vai dar mais de 20 Isso que parou, se concentrou Meu Deus Caralho, olha Eita porra Sai daí Sai daí Cadu Olha o Cadu que ele vai pegar o passarinho Está marcando um minuto aqui, vai dar mais de 20 Isso que parou, se concentrou Meu Deus Caralho, olha Eita porra Sai daí Meu Deus Caralho Caralho, olha Eita porra Sai daí Cadu Olha o Cadu que ele vai pegar o passarinho Está marcando um minuto aqui, vai dar mais de 20 Isso que parou, se concentrou Olha o Cadu que ele vai pegar o passarinho Olha o Cadu que ele vai pegar o passarinho Está marcando um minuto aqui, vai dar mais de 20 Isso que parou, se concentrou Meu Deus Caralho Caralho, olha Sai daí Sai daí Cadu Sai daí Cadu Olha o Cadu que ele vai pegar o passarinho Está marcando um minuto aqui, vai dar mais de 20 Isso que parou Isso que parou, se concentrou Caralho 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 Sai daí Sai daí Cadu Olha o Cadu que ele vai pegar o passarinho Está marcando um minuto aqui, vai dar mais de 20 Caralho Isso que parou, se concentrou Caralho 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 Minuto a 7 Caralho Caralho Vai daí, Cadu Olha o Cadu que ele vai pegar o passarinho Tá marcando um minuto aqui, vai dar mais de 20 Caralho, olha Eita porra Vai daí, Cadu Olha o Cadu que ele vai pegar o passarinho Tá marcando um minuto aqui, vai dar mais de 20 Isso que parou, se concentrou Meu Deus Caralho, olha Eita porra Vai daí, Cadu Olha o Cadu que ele vai pegar o passarinho Tá marcando um minuto aqui, vai dar mais de 20 Isso que parou, se concentrou Meu Deus Caralho Caralho, olha Eita porra Sai daí, Cadu Olha o Cadu que ele vai pegar o passarinho Tá marcando um minuto aqui, vai dar mais de 20 Isso que parou, se concentrou Meu Deus Caralho, olha Eita porra Vai daí, Cadu Olha o Cadu que ele vai pegar o passarinho Tá marcando um minuto aqui, vai dar mais de 20 Isso que parou, se concentrou Meu Deus Caralho, olha Eita porra Vai daí Sai daí, Cadu Olha o Cadu que ele vai pegar o passarinho Tá marcando um minuto aqui, vai dar mais de 20 Isso que parou, se concentrou Meu Deus Caralho Caralho, olha Sai daí Sai daí Sai daí Cadu Olha o Cadu que ele vai pegar o passarinho Tá marcando um minuto aqui, vai dar mais de 20 Isso que parou, se concentrou Meu Deus Caralho, olha Eita porra Vai daí Vai daí Cadu Olha o Cadu que ele vai pegar o passarinho Tá marcando um minuto aqui, vai dar mais de 20 Isso que parou, se concentrou Isso que parou, se concentrou